Boa tarde a todos. Como vocês sabem, hoje aqui a gente tem a enorme satisfação, o grande prazer de estar anunciando oficialmente a nossa parceria com a Cicred. É um prazer tão grande também estar recebendo aqui toda a direção da Cicred para esse nosso encontro. O Botafogo já vem estampando a marca da Cicred há alguns jogos, porque a gente tinha plena confiança de que todas as negociações iriam resultar em um bom termo, tanto para a Cicred como para o Botafogo. E o contrato era uma negociação um pouquinho mais complexa, porque envolve uma parceria de negócios, onde a participação do torcedor botafoguense e da coletividade botafoguense vai trazer cada vez mais recursos financeiros para o Botafogo estar a cada momento, estar alavancando mais receitas e trazendo mais jogadores e fazendo mais investimentos. Então, estamos criando uma plataforma que depois eles vão explicar melhor juntos pelo Botafogo, onde a gente tem certeza que essa nova modalidade de patrocínio, que o Botafogo não está sendo o percursor, mas que hoje outros times também participam de uma forma de ter uma reciprocidade, de ter uma colaboração, um compartilhamento nos negócios, é algo que vai vir para o futebol, já está vindo e ninguém tem dúvida de que vai ser o futuro. Então, quero aproveitar e agradecer a presença de vocês e tenho certeza que o Botafogo a partir já vem fazendo alguns jogos, mas é Cicred de coração e que a coletividade botafoguense, todos os empresários botafoguenses, as empresas parceiras do Botafogo e o torcedor botafoguense vai ter o Cicred como um grande parceiro e nós vamos estar aí a partir de hoje alavancando os negócios para que seja bom para as nossas companhias, tá bom? Sejam muito bem-vindos ao Botafogo e é um prazer imenso tê-los conosco, tá bom? Boa tarde a todos, cumprimentar o Adalberto aqui, para nós do Cicred é um momento muito especial, um momento de alegria para a instituição financeira. Nós, Cicred, é uma entidade financeira cooperativa com mais de 100 anos de existência, como Botafogo também, né? Então, essa parceria que se firma hoje aqui, ela vem com o intuito justamente de crescimento mútuo, né? Uma vez que o Cicred, ele tem como sua primícia básica trabalhar junto à comunidade e apoiar o esporte, essa parceria para nós, Adalberto, ela vem se concretizar com o objetivo justamente de difundir ainda mais o sistema Cicred, mas com a participação do associado. Quer dizer, o negócio que ele vai vir realizar junto com o associado vai estar beneficiando diretamente o Botafogo, então, quer dizer, essa parceria tem tudo para ter uma duração de longo prazo e que vai engalhar, né? Resultado para todo mundo. E o objetivo do Cicred não é só apoiar o esporte, mas sim contribuir com o desenvolvimento da comunidade e da sociedade. Cicred tem a sua premissa justamente poder levar a questão financeira não só para a indústria e para o comércio, mas sim para toda a sociedade. E através do esporte e através do associado e torcedor do Botafogo, ampliar ainda mais a participação do Cicred aqui em Ribeirão Preto, onde nós temos nossa área de atuação. Hoje o Cicred já tem mais de 1.650 agências espalhadas por todo o Brasil. Só em São Paulo nós devemos chegar a esse final de ano com mais de 200 agências. Aqui em Ribeirão Preto nós já temos três agências e para o ano que vem a gente tem a expectativa de ter novos pontos de atendimento, visando sempre justamente beneficiar aquele que a gente visita também no interior. O objetivo do Cicred é ser um instrumento financeiro da sociedade, é dessa forma que a gente atua e trabalha. E com o apoio ao esporte, essa parceria que nós temos hoje aqui realizando com o Botafogo, ela visa justamente o quê? Trazer benefício para ambas as entidades, mas quem vai ser o beneficiado final é o torcedor, é o associado botafogonense. Então, quer dizer, o objetivo único nosso é poder ser um instrumento financeiro da sociedade e com essa parceria todo mundo ganhar. Esse é o objetivo de ganha-ganha e fazer junto. Cicred vem aqui justamente para fazer junto, poder contribuir com o desenvolvimento regional e através do esporte, Botafogo, né? É um time do interior mais muito bem estruturado e a gente tem esse momento, a alegria de poder estar fazendo essa parceria e que será uma parceria de muito sucesso. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde especial aqui ao Dalberto, que representa o Botafogo e agradecer desde o primeiro momento que nós tivemos os contatos aqui, fomos muito bem recebidos, o pessoal do marketing nos acolheu muito bem e estamos nos sentindo muito bem aqui, já nos sentimos botafoguenses, né? Falávamos agora há pouco, o nosso gerente de marketing aqui, gerente de relacionamento, está acompanhando mais o time do que o presidente, eu acho, né? Não perde um jogo, virou fã de carteirinha, a gente também acompanha, tem acompanhado o time. Mas falar um pouquinho do Cicred também para vocês, complementando o que o presidente falou. Somos uma instituição financeira, mas nós atuamos de uma forma um pouco diferente dos bancos tradicionais. Hoje, para uma pessoa ter uma conta corrente no Cicred, ela precisa se associar ao Cicred. Para fazer isso, o valor é bastante baixo, a partir de R$ 20,00 já pode fazer parte dessa instituição. E sendo um associado, o Cicred, no qual no Brasil nós já temos mais de 4 milhões, as pessoas, os associados, eles têm muitos benefícios, muitas vantagens. Nós trabalhamos muito no sentido da cooperação, inclusive os nossos resultados. Todo o resultado da nossa instituição, nós dividimos entre as pessoas que fazem parte, nós dividimos entre os associados, as pessoas que têm conta corrente. Qualquer cidadão que abrir uma conta corrente no Cicred, ao final de cada ano, parte do resultado será rateado e ele terá sua participação. Agora, por exemplo, no mês de abril, muitas vezes as pessoas que abriram conta há pouco tempo, elas nos ligam, dizendo, ó, caiu um crédito na minha conta, quero saber o que é isso, que esse dinheiro não é meu. A gente fala, não, esse dinheiro é teu, é a sua parcela de participação nos resultados da organização. Além disso, nós temos uma atuação, como o presidente falou, muito próxima da comunidade, gostamos de atuar e participar dos projetos locais, regionais. Temos uma atuação muito forte no interior, nas cidades interioranas. Então, o Ribeirão Preto, para nós, é muito tranquilo para trabalhar, também estamos muito bem recebidos e aceitos aqui. E a ideia é que a gente possa expandir. Na região, aqui, nós temos quatro agências, no noroeste, aqui do Estado, e a ideia é que, em breve, a gente possa estar comemorando a décima agência, a vigésima agência aqui, temos muito a crescer. E a parceria vem para ampliar isso, vem para trazer essa ideia nova de cooperação, uma instituição financeira moderna, dentro hoje dos preceitos de compartilhamento, de cooperação, de parceria. E a gente vem para mostrar a nossa cara, realmente, através do Botafogo, que é uma marca muito forte aqui também. Queremos oferecer que as pessoas conheçam cada vez mais e queremos também ser um instrumento de que faça o Botafogo ficar mais forte. Hoje, através da parceria, depois o Weber pode falar um pouquinho mais. Mas a cada negócio que o torcedor do Botafogo fizer no Cicrede é um valorzinho a mais, que dentro da parceria nós vamos estar repassando para fortalecer o clube. Teremos um patrocínio fixo e um variável que será oriundo muito dessas novas contas que serão abertas dentro da parceria que nós estamos estabelecendo. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Adalberto. Com muita alegria que a gente anuncia que é essa parceria. O conceito da plataforma, o Juntos pelo Botafogo.com.br, é para que esses torcedores do Botafogo, quem acompanha o time, possam entrar no site, fazer uma abertura de conta conosco, se tornar associado e, a partir daí, desde a associação até todos os negócios que esse associado for gerar com o Cicrede, o Botafogo vai ter uma participação. Então, com isso, a gente acredita que há um ganho mútuo de crescimento, tanto da instituição quanto do clube. Tivemos uma negociação por um período, foi engrandecedor a gente chegar nos termos e eu acho que a gente chegou num termo onde a gente pode potencializar o patrocínio através da paixão da torcida, envolver a torcida, trazer a torcida conosco, porque a torcida agora tem a possibilidade de contribuir ainda mais com o time. Nós temos a possibilidade na plataforma de abertura de contas pessoa física, como qualquer um de nós, das empresas, fácil, simples, rápido. Em 24 horas, a pessoa vai estar dentro de uma das nossas agências, fazendo assinatura e abertura da conta. Será atendida em uma das nossas três agências aqui em Ribeirão. Ela vai poder optar qual agência se adequa melhor ao dia a dia dela, onde ela trabalha, onde ela mora. O intuito é facilitar o máximo possível para esses associados. Eles têm uma série de benefícios que vêm junto por eles estarem entrando através da parceria, algumas facilidades de isenções, de benefícios em alguns produtos. Então, a gente espera que a torcida venha junto com o movimento, nosso credo crescendo na região, e ajude o Botafogo na parceria, agora é uma parceria tripla, é torcida, clube, patrocinador. Eu acho que esse é um modelo que a gente, o Adalberto falou, temos em alguns lugares, mas eu acho que não tem em nenhum lugar no interior do país. Eu acho que é a primeira, que não esteja em uma das capitais. Então, a gente acredita muito no modelo e esperamos que tenha muito sucesso. Alberto, boa tarde. Queria saber de você, inicialmente, sobre esse novo contrato, tempo de validade, por quanto tempo a Cicred vai estar junto com o Botafogo, e para explicar um pouquinho mais, como vocês estavam falando, não é só um patrocínio master. Qual pode ser o investimento mínimo? Quanto que pode agregar a Cicred? A gente vê que também tem placas na cobertura da arena, ela está vindo, tentando, investindo no futebol, leva até o nome do Campeonato Paulista agora também. Qual seria o investimento mínimo que chegaria ao Botafogo e o tempo de contrato? De valores de patrocínio, a gente tem até cláusulas de sigilo que a gente não pode estar divulgando. Mas são valores importantes, a participação variável mais importante ainda, e não é um contrato feito com prazo, é um contrato feito com metas. Então, a gente tem algumas metas, tanto do que o Botafogo precisa estar cumprindo, de reciprocidade, como também metas das receitas oferidas pelo Botafogo, com relação a essa participação e com relação aos negócios que vieram a ser gerados. Então, a gente acredita que vai ser uma... Toda parceria ganha-ganha, quando todos estão satisfeitos, é uma parceria para ser bastante longeva. E o que a gente espera é isso, é que seja uma parceria que a gente não tenha, até porque não é um modelo de negócio para ficar renegociando a cada ano se o time vai bem ou se o time está mal. A gente sabe que se o time for bem, o torcedor vai estar mais engajado, as empresas vão estar mais próximas do Botafogo, e o Cicred vai fazer mais negócios, tanto com as empresas que estão conosco, como com os nossos torcedores. Então, é uma parceria, quando é uma parceria ganha-ganha, a gente cria ela justamente para ser o mais longa possível, que é o que acaba trazendo retorno à marca também. Acho que quanto mais longeva for a parceria, mais o torcedor se identifica, mais você vê as pessoas nas ruas usando a camisa com a logomarca do patrocinador. Então, acho que isso é o essencial aí, quando a gente celebra uma parceria dessa. Queria perguntar ao Elber, se o torcedor já quiser se associar a Cicred, o que ele precisa? Tem que ter uma renda mínima? Passa todos os detalhes aí para o torcedor botafoguense. Na verdade, o processo é bem simples dentro da plataforma. Ela vai ser pedida alguns documentos, RG, CPF, comprovante de residência, e a partir daí, como nós somos uma cooperativa, nós temos um processo de cota capital, onde todos os associados fazem parte, e essa cota capital é o dinheiro do associado, que continua sendo do associado que fica na cooperativa, que demanda esse investimento inicial de R$ 20,00. No mais, ele vai ter todos os benefícios e facilidades de uma instituição financeira, através da plataforma, sem nenhuma burocracia, com muita velocidade, e com um tempo onde ele vai ter a disponibilidade de todas as nossas equipes para atendê-los. Até sobre essa questão das metas, e foi falado dessa variável porcentagem de cada associado novo que foi trazido para a Cicred, uma porcentagem vai ser transferida ao Botafogo. Essa porcentagem é um valor fixo, pode variar de alguma maneira, e até em cima disso também, o Botafogo teve um crescimento muito alto, nesse ano principalmente, com o sócio e o torcedor. A Cicred também está de olho nisso, mas a gente se aproximando do Botafogo, esse número alto, esse número elevado, mesmo com o time não fazer uma boa campanha no Paulistão, impulsiona ou anima vocês de ganharem também sócios para a Cicred? A gente acredita que sim. As participações são fixas, pré-determinadas no contrato, conforme o Adalberto já frisou, mas assim, conforme o clube tem sucesso, sócios e torcedores se aproximam do clube, é o que nos motiva. A gente entende que o futebol, por ser paixão, o engajamento está muito voltado um pouco ao resultado, como o Adalberto falou, mas eu acho que vai além do resultado. Está muito ligado à paixão, ao dia a dia, à história do torcedor com o clube. Então a gente acredita muito que esse aumento nos sócios e torcedores, essa participação do torcedor junto ao clube, também reflita positivamente nos resultados da parceria. A gente tem que passar a pergunta, porque os torcedores questionam a gente todo dia, todo dia sobre essa questão. Então vamos combinar uma coisa? É uma pergunta. Uma pergunta. Sim. Curto e grosso. Uma minha e uma sua. A gente tem que passar a pergunta, porque os torcedores questionam a gente diariamente sobre essa situação. Já houve manifestação da torcida, aquela questão da faixa relacionada ao Léo Franco, pedindo a saída dele. Como está a posição da diretoria, da ESA, em relação ao Léo Franco? Ele permanece no Botafogo, fazendo as funções dele? A gente vem colhendo algumas informações, que parece que a questão de contratações, ele está um pouquinho de lado. Como que está a decisão da diretoria, da ESA, em relação à situação do Léo Franco? Não, a diretoria, primeiro que não é uma decisão da diretoria, até porque o Léo Franco é um dos diretores. É uma decisão do Conselho de Administração, inclusive o Conselho se reuniu ontem, e só ratificou a presença do Léo Franco como diretor de futebol. Não houve nenhuma mudança com relação ao trabalho do Léo Franco. O que aconteceu foi, a partir do meio do campeonato, houve uma participação diferente das outras pessoas que faziam parte. Então, eu passei a participar um pouquinho mais, a estar mais junto dos atletas, a almoçar junto, a estar mais junto aos jogos, etc. Eu estava muito envolvido na reforma da arena. O Festus é a mesma coisa. Então, o que aconteceu foi isso. E aí, com certeza, essas pessoas acabam participando um pouquinho mais das decisões estratégicas. Agora, o Léo Franco é o nosso diretor de futebol, tem a nossa confiança, a gente sabe tudo o que ele fez em 2017, 2018, para o time conseguir ter tido acesso para a Série B e ter feito um excelente Campeonato Paulista em 2018. E o fato do time não ter engrenado no Campeonato Paulista da forma como a gente queria, a gente não pode culpar apenas uma pessoa. Então, ele permanece conosco, tem a nossa confiança e continua desenvolvendo os trabalhos que a função dele exige. Adalberto, apesar de ter colaborado ano passado com o Botafogo, eu vi você mais ali como um torcedor, chegando para investir no clube. Já teve uma experiência, já como, acredito, até como diretor do Botafogo, trabalhando já, olhando de perto ali as contratações, você mais próximo dos jogadores, chegando a viajar também com a delegação, falando dessa experiência que você teve já no Campeonato Paulista. Agora, chegando a uma Série B do Campeonato Nacional, um campeonato onde temos vários clubes de capitais, temos Curitiba, Paranaclube, grandes equipes do futebol brasileiro. Que experiência que você traz do ano passado, desse Campeonato Paulista agora e de um brasileiro que chega para esse Botafogo não sofrer como sofreu no Campeonato Paulista e qual que é o investimento que você pretende mensal no Botafogo? Então, o que muda é que nós tivemos que mudar um número de jogadores expressivo da Série C para o Campeonato Paulista. Do Campeonato Paulista para a Série B, a gente já sabe quais são os elementos que não renderam o que deveriam ter rendido, as posições que a gente precisa ter mais qualidade, que a gente precisa ter até pela forma de jogo que o técnico quer implantar a necessidade das peças e das funções que os jogadores vão ter que desempenhar. Então, fica mais fácil você agora trazer seis ou sete reforços, que é o número que a gente acha que pode qualificar o Botafogo para iniciar a campanha da Série B, do que trocar 20, 22 jogadores, que foi o que foi feito no ano passado. E com certeza, em permanecendo na Série B, em ficando na Série B ou até almejando a Série A, é muito mais fácil a gente conseguir ter uma assertividade na manutenção dos elencos, porque são jogadores, o Campeonato Paulista e a Série B ou a Série A têm o mesmo nível entre os clubes, diferente da Série C, que você tem um orçamento muito menor e que você tem jogadores de séries diferentes e de qualidades diferentes. Então, a gente acredita que para a Série B o trabalho vai ser de sucesso. Só mais uma, não é futebol, é arena, sobre arena. É rapidinho, tem que aproveitar. Olha, Alberto, a inauguração está marcada para o dia 19, o show do ABBA, a gente está acompanhando de perto as obras ali, acho que é um pouco difícil que ela esteja 100% pronta no dia do show do ABBA. Dá para estabelecer, vai estar 70%, 80%? E quando você acha que vai estar totalmente pronto? As obras estruturais vão estar 100% concluídas. Temos um desafio grande, algumas frentes de trabalho estão trabalhando até em três turnos. E agora é claro que algumas de imobiliário, algumas, a fachada, alguns elementos de acabamento vão estar um pouco, vão ficar um pouquinho para após a realização do show. Mas estruturalmente, 100% da arena vai estar completa. E aí E aí